Foi incrível de novo, fica comigo. Garota jovem que considera meu sexo satisfatório, eu não sei do que você está falando. Eu quero ser sua namorada. Nesta fase da vida, dadas minhas condições mentais, não me sinto apto a um relacionamento sério. Pode ser bom pra você, eu posso ser boa pra você, eu preciso de você. Eu preciso consultar meu psiquiatra. Não, você precisa consultar seu coração. A ciência comprova que os sentimentos se manifestam no cérebro, embora a cultura ancestral indiana nos garanta que o chakra correspondente às emoções encontra-se na região da coluna próxima ao coração. Como meus medicamentos bloqueiam alguns impulsos primitivos, como o amor carnal, e como meu passado desregrado e suas sequelas empurraram minha energia para os chakras inferiores, não creio que o coração seja uma fonte confiável. Olha, eu nunca tive na cama um homem como você. Eu posso cuidar de você, te dar seus remedinhos na hora certa, te ajudar a se lembrar das coisas. Ótimo, deixe isso registrado por escrito, para que eu não me esqueça. Essa ajuda pode ser útil depois que mamãe morrer. Diego, poxa, não é possível que eu não represente nada pra você. Garota, sei que sua geração é rápida, mas você não está sendo muito precipitada, considerando-se que é a segunda vez que praticamos sexo. Segunda? Segunda? Eu te trago pra cama todo dia há quase um mês. Jura? Poxa, Diego! Eu preciso consultar meu psiquiatra. É verdade que eu estou praticando sexo com aquela garota fogosa cujo nome nunca me lembro há quase um mês? É, Lesado, você perguntou isso ontem. Eu preciso consultar meu psiquiatra. 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 Eu preciso consultar meu psiquiatra.